Depois que o Lila inventou esse negócio de pegar e ajeitar o teu quadro do poder, a parte do quadro do poder, a gente não acha mais nada aqui, não? E olha a situação, ele pega na cabeça dele e organizou tudo, né? Mas não sei aonde. Podemos mesmo tirar essas roupas real, ver a que tá aqui. Essa roupa aqui é roupa que há três anos atrás eu vejo minha vestida, né? Olha, tem nem mais cor, tem nem mais cor essa camisa ré. Olha, a situação eu vou chegar nessa daqui, não, ó. Pra que a gente acha que eu vi que é uma roupa dessa daqui, não guarda roupa? Não é possível. Olha, a situação no short desse daqui, isso aqui eu não uso mais não, né gente? Tem como ele usar isso aqui não. Mas roupa não dá pra ele, roupa não dá pra ele. A de que ele tá guardando isso aqui, ali nesse quadro do que eu usar ele não usa não. Ou será que ele vai usar de ventilação? Isso aqui, ventilação tem no caso. Não tem, diga aqui uma coisa. Ei! Pode ser. Tu quer essas roupas ali da guarda-roupa? Deixa minhas roupas no lugar. Não tá incomodando nem nada. Tinha serventia, tem isso aqui, vira. O que é que elas tão fazendo? Só pra ficar ocupando espaço, vira. Isso aqui tá rasgado, cara. Tem nada rasgado aí, não. Tem, ó. Tem, não. Não tá aqui, ó. Faz isso não, não, Sara. O tamanho de buraco na camisa dessa. Meu Deus do céu. A camiseta tava só descosturada. Era só pegar a agulha e costurar de novo, Sara. Me deixa daqui enquanto você... Me deixa daqui enquanto você... Oi, oi, oi. Me deixa. Oi, oi, oi. Rasga. Me dói só aqui, roupa. Vai rasgar. Me deixa aqui. Isso aí é o que? É ventilação, né? Pra correr. Deixe minhas roupas. Pra fazer um geladinho, né? Como é que uma roupa dessa daqui... A roupa soltava ou descostura? Que cacho de uva? É porque um buraco desse tamanho aí, um short desse daí... Cacho de uva, né? Tá certo. Tá certo. É cacho de uva, né? Então deixa os cachos de uva. Me dá isso aí, deixa eu jogar por lixo. Não. Deixa aqui que depois eu costuro. Eu vou rasgar isso aí. Não rasgue, não. Já que não tem agulha nessa cara, eu sei o que eu vou fazer. Eu ainda vou levar minhas roupas. Eu vou pegar. Não vou comprar agulha pra me costurar, não. Vou mandar uma costureira costurar. Quem se vê, a necessidade dela pegar e rasgar a minha roupa desse jeito... Olha, com certeza a mulher vai cobrar até mais caro agora pra consertar. Olha. Ô bichinha sem futuro essa minha mulher, viu? Não tem nada, não. A roupa que eu levo pro sítio, que não é de eu estar levando minhas roupas novas pro sítio... Pelo menos eu levo minhas roupas mais velhas... Que lá eu posso rasgar, pode sujar. Eu quero ver, manchar. Eu quero ver alguém reclamar na hora de lavar. Quem lava sou eu mesmo. Quem lava sou eu mesmo. Quem lava sou eu mesmo. Quem lava sou eu mesmo.